Pergunta do Gabriel. Funcionário que passa 40 minutos no banheiro mexendo no celular, como que fica? Dá justa causa? Gabriel, a sua dúvida que envolve a de muitas empresas, que é a angústia em relação a como controlar o meio ambiente de trabalho. Em alguns vídeos anteriores eu abordei esse tema da impossibilidade que a empresa tem de exercer algum tipo de vigilância dentro dos banheiros. E isso não muda. A empresa não pode, em nenhuma hipótese, colocar qualquer tipo de câmera de vigilância, qualquer tipo de controle dentro do ambiente do banheiro. Ali é um espaço de intimidade do trabalhador. De igual modo, a empresa e os tribunais trabalhistas têm se posicionado nesse sentido, ela também não pode regular o tempo de uso do banheiro pelo empregado. No sentido de que, limitando, você só pode ficar 5 minutos, 10 minutos no banheiro, uma vez por dia, porque o trabalhador pode ter uma circunstância, passar por uma situação difícil, uma indigestão, uma coisa que exija que ele vá e fique mais tempo no banheiro. Da forma como você fez a sua pergunta, dá a entender uma situação que sabe-se que o trabalhador está indo no banheiro para ficar mexendo nas mídias sociais. Eu vou presumir que tomou ciência disso como? Porque acompanhou, não lá dentro do banheiro vigiando, porque isso é proibido, é um espaço de intimidade do trabalhador, mas acompanhou que durante o período que ele ficou lá no banheiro, esses 40 minutos, ele estava ali interagindo nas mídias sociais, postando vídeo, curtindo posts e tudo mais. Bom, aí está um elemento de prova que a empresa pode buscar, não no controle e na vigilância do que a pessoa está fazendo dentro do banheiro, mas no fato de que externamente, nas mídias sociais que são abertas, dá para ver que esse trabalhador está, durante aquele período, interagindo e usando o tempo que ele teria para fazer as suas necessidades fisiológicas, para, na verdade, estar ali utilizando as mídias sociais. Uma situação como essa se enquadra, sim, numa possibilidade de demissão do trabalhador por desídia no desempenho das suas funções. Essa é uma das modalidades pela qual a pessoa pode ser demitida por justa causa, por ser desidioso no cumprimento das suas atividades. Porque o empregado tem a obrigação de, durante a sua jornada de trabalho, cumprir aquilo que é a obrigação dele fazer na empresa, e não ficar usando esse tempo para utilizar as mídias sociais. Nem que ele faça isso dentro do banheiro, ele também não está autorizado a fazê-lo. Percebe? Nesse caso, não seria uma punição por ele estar indo ao banheiro, por ele estar ali demorando muito tempo. Porque se ele estivesse ali porque ele precisa disso, por uma necessidade fisiológica, não daria para ser punido por conta disso. Agora, se se constatar que, do ponto de vista prático, ele está indo para lá para fazer esse tipo de uso do tempo, aí você poderia enquadrá-lo numa modalidade de desídia. Mas eu vou dizer para você, enquanto empregador, uma orientação que eu dou para vocês. Um elemento subjetivo do contrato de trabalho, da relação de emprego, é a fidúcia, a relação de confiança, que deve existir entre o trabalhador e o empregador e vice-versa. Então, a melhor coisa numa situação como essa, que o trabalhador tem ido demasiadas vezes ao banheiro e ali demorado muito tempo, perceba que 40 minutos foge ao senso normal do uso do banheiro por qualquer pessoa. Ainda mais que isso se repete todos os dias na empresa. Uma situação como essa, o que o empregador deve fazer? Sentar e conversar com o trabalhador. Falar, olha, você está com algum problema fisiológico? Você está passando por algum problema de saúde pelo tempo que você está demorando de ir no banheiro? Talvez seja o caso de buscar um médico? Talvez seja o caso de verificar, de encaminhar para tratamento médico e aí você se afastar pelo INSS? Uma situação desse tipo. O que a empresa não pode fazer, repito, o que eu já disse em vídeos anteriores, é colocar vigilância dentro dos banheiros. Ou limitar o tempo de uso no banheiro. Para uso fisiológico, isso é ilimitado. Porque a subordinação do trabalhador, ela é uma subordinação jurídica e não fisiológica. Agora, se o trabalhador está utilizando desse expediente para não cumprir o que ele tem que cumprir na empresa, aí ele pode ser enquadrado em outra modalidade de falta. Perfeito? E para você que está assistindo esse vídeo, se tem uma dúvida interessante como essa que foi colocada pelo Gabriel, coloque aqui nos comentários a sua dúvida. Ela poderá inspirar outras pessoas e sanar a dúvida de outras pessoas. E se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.